Capitão Raio No episódio anterior de Capitão Raio John, acorde. Você foi designado para ser o Capitão Raio. Então você precisa estar pronto para enfrentar seus inimigos. Sim, você tem vários inimigos. Não se assuste, eu sou você no futuro. Eu quero que você enfrente os seus inimigos. Existe uma lista chamada os 10 misteriosos. Essa lista você vai enfrentar o seu primeiro inimigo. Se chama o Máscara Branca. Você precisa enfrentá-lo, senão ele vai acabar com você. Encontre eles antes que eles os encontrem. Tchau. 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 Tchau.